Olá pessoal, sou Júlia Caldas, eu estou no primeiro ano da Escolinha SWD e hoje eu vou fazer o meu trabalho com material reciclável da Semana do Meio Ambiente. A minha ideia foi fazer um quebra-cabeça bem diferente com palito de picolé. Eu vou usar os seguintes materiais, palito de picolé que eu já disse, fita dupla face, fotuminhos, tinta, um pincel é claro e só. E eu tenho certeza que vai ficar lindo e vocês vão amar. Tá, vamos para o passo a passo. Primeiro você vai pedir ajuda de um adulto para botar a fita dupla face atrás das fotos. Agora vocês vão botar os palitinhos bem retinhos. Aí você pega a foto e mete. Não está do tamanho da foto ainda. Aí você continua botando os palitinhos. Quem está me ajudando é a minha mãe. Agora você vai colar a foto nos palitinhos. E nessa parte você vai precisar de ajuda de um adulto. Então mamãe vai me ajudar? Quem é que está aqui na foto? Eu e Tia Riva. Depois de colar a foto, você vai precisar de ajuda de um adulto para cortar a foto com estilete. Vamos para a próxima. Aí a fotinha de Tia Riva eu pintei de vermelho. E agora a foto do meu pai eu pintei de azul. Para não misturar quando for brincar. Partiu, monta! Terminamos o quebra-cabeça. Uhul! O trabalho da semana do meio ambiente foi concluído. E aí Tchau, tchau! Fir porque vai me ajudar. Olha só. Toma agora for brincar. Tchau, tchau! Até a próxima. E aí Tchau, tchau! Obrigado.